Toda coisa, acaba a tesão, hein? Por exemplo, eu morri e estou a dormir com uma camisa da minha mãe, assim, que graças a Deus eu não tenho mãe. Mas há umas que já morreram, as mães já morreram. E aquela camisa do funeral, é que elas fazem de pijama. O teu marido já está naquela parte do lume. Quero te dar uma. Mas está a lembrar a camisa que você está a dormir com ele, a mulher. Descanse em paz, minha mãe. Esse homem, a tesão dele para. Acaba. Aquilo não levanta. Não levanta. Então você, mulher, para de dormir com esse tipo de camisa. De coisa, de aniversário. O homem também. É a mesma coisa. Nós estamos a se foder mesmo já. Você, meu marido, está mesmo com a camisa de um clube. Eu vou pensar no jogador desse clube. Vou pensar no Ronaldo. Vou pensar no Cristiano Ronaldo. Porque está com a camisa do clube dele. Para. Porque a tesão para levantar o pênis. A tesão para dar a mesma vontade de uma mulher, de um ser humano, está aqui na mente. Porque se a mente for vazia, se tiver muitos problemas, o homem não levanta. A mulher também fica sem vontade. A vagina fica seca e não fica úmida para receber o pênis. Eu digo também o quê? Na hora também do sexo. Uma mulher não pode fazer cobranças. Porque a mulher mesmo que tem mal feito. Na hora mesmo do bem bom. O homem já está no lume. A lhe dar buidequiça, a lhe beijar aqui. A lhe fazer tudo. Lhe puxar mesmo o dedo, não sei o quê. Ela começa a perguntar. O salário entrado não caiu. Ah, o tomate acabou. Ah, a coxa acabou. Ah, o olho acabou. Mas na hora mesmo que o teu marido está a te perar, está a te dar mesmo um bom rasgo. Você está a falar de dinheiro. Do salário. O cartão da parabólica acabou. Porque o coiso... Não há sexo que aguenta. Vou dizer, por mais que tenha tamanho. Por quê? Porque está aqui. Há o momento exato para você. Coiso, fazer esse tipo de pergunta no teu marido. Porque o pênis é uma coisa que cai rápido, é. É uma coisa que tem prazo de validade. Basta uma merda, uma merda que você faz, mulher. Um comentário triste para ele perder a tesão. Depois você começa a ter em casa um pênis morto vivo. Uma pila que não dá nada. Pichota que já morreu. Porque há muitos homens que são assim em casa. São mortos vivos. E há uns que são mortos vivos em casa da mulher casada. Pila mesmo que não levantam. Estão mesmo vivos. Mas já estão mortos. Mas na rua. Levantam. Sabe por quê? Porque ali na rua ninguém está a lhes chatear. Não está a lhe perguntar salário. Não está a dizer que a parabólica acabou. Não está a dizer que o miúdo está a se comportar mal. Não. Então não vale a pena só acertar as coisas que você, mulher, evita falar no marido. Não faz isso. Porque senão aquela pila nunca mais vai ser a mesma. A pila do teu marido vai ser morto vivo. Vai ser que nem aquela grua que estava ali no prenda. 45 anos de pé e nunca mais caiu. Vai ser assim. Então, há coisas que não vale a pena só. Estamos a perguntar muitas vezes. Outra coisa. Eu estava a dizer aqui como dormir. Atenção. Nós temos aí muitas formas de calentar o namoro, né? Calentar o casamento. Tenho dito. A lingerie, aquela calhente, é para o momento de relação sexual, está a ver? Não é para dormir com ela. Aquilo não é pijama. Atenção. Aquelas roupas calhentes. Aquelas roupas calhentes que a gente fala coisa. É para esquentar o namoro. Para esquentar a relação. Para dar apetite. A lingerie, está a ver? Não é para dormir com ela. Dormir das 8 até dia seguinte ou das 21, não. Depois de você ter relações sexuais, você tira aquela roupa, põe pijama. Mas atenção, mulher, pijama. Atenção, pijama. Há pijama, pijamas. É inadmissível. Uma mulher que tem um marido que tem um pujanço e ela fica toda ela dormida de calça olímpica. Porque tem um frio, o meu quarto faz muito frio. Xê! Isso é pecado. Por mais que você tenha frio, nunca durma com calça olímpica, nem colar. Eu recebo aí muitos homens a me falarem que as meninas estão a dormir de fato olímpico. Colar. Por causa do frio. Então você não tem ededrão. Não tem colcha. Fica bem aquecido. Agora, colar. Isso é roupa para você dormir, você está a matar. Estás a matar. Já a grua que já está quase morta. Só o fato desse homem viver contigo mais de 5 anos. Já tem que ter ali um monte de investimento, senão aquilo morre. Vira a grua ali do prenda. Esquecido no espaço. Por isso é que muitos vão fazer lá fora. Porque lá em casa, a mãe grande que se acha a mãe grande, também já está a ficar podre. Fica a estátua. Essa coisa à toa. Então, calma. Nem nada frio. Muitas mesmo, é mau hábito, mau feitio. Trazem a igreja em casa. Isso é igreja que põe isso na cabeça. Da forma que entram na igreja até aqui, assim. No quarto, você não tem que entrar até aqui. Em quarto, você tem que ficar mais sexy possível. Na igreja que você tem que se tapar, tapa tudo, põe lenço, põe cara, não sei o que. Mas quando você sai da igreja, acabou, é. Vira mesmo guarra. Vira mesmo bandida. Vira mesmo puta. Porque o homem gosta. Você vira puta para o teu marido. Toda mulher que tem instinto de bandida no quarto, são mulheres respeitadas. Porque você no quarto com o teu marido, começas a virar santa. Minha irmã, o teu pastor vai te fugir. O teu pastor vai te fugir. O teu marido em casa, que é o teu pastor, que você está cidade santa, vai te fugir. Então, tens que ver bem. Tem que ver bem, minha irmã. Para com essas roupas, com essas atitudes de santa. Entre quatro paredes, não tem que ver santidade ali, não tem. Ali, Deus até foge na hora do sexo. Deus vai embora, é. Vos deixa à vontade. Então, não leva lá a igreja. Ok? Estava eu a dizer. Fica, olha. Quem quer mulher que quer ter uma vida sexual boa, e tem um bom companheiro que está em bom. Estás a ver? Sabe o que faz? Vai mesmo também na rua ver como é que são as bandidas. No quarto, você mesmo, mulher, fica também tipo bandida. Roda mesmo assim a bolsinha. Faz encenação. Faz teatro para o teu marido. Ele fica na cama e você fica ali a rodar a bolsinha. Oi, fofo. Eu sou a tua puta. Você é meu cliente. Fala assim com o teu marido. Porque entre quatro paredes não há tabu. Entre quatro... Ah, porque... Não, nós já somos casados. Ah, pá. Essas coisas já não é para nós. É mentira. Tem que continuar assim. Você tem que ser mesmo bandida para o teu marido. Vai ficar bandida com... Quando teu marido te deixar no sítio, é que você vai ficar bandida tipo pistoleira e não sei o que. Não. Fica mesmo para ele. Parecendo que não. O homem gosta de mulher atrevida. E você pode muito bem encarnar. Fica mesmo bandida. Diz mesmo, olha meu... Olha, eu sou a tua putinha. Você é meu cliente. Faz isso. Vai ver como é que a tua relação vai ficar quente. Já? Faz isso. Outra coisa. Eu estava a dizer aqui... Como também preparar a tua vagina. Eu sou da opinião que muitas parem de meter aquelas bolas que vendem lá, porque vem da China. Essas bolas sabem a morango. Mas quem foi que disse que o homem angolano gosta de morango? Quem disse mesmo que nós africanos, os homens gostam de morango? Não faz isso. Vai só acabar a tua vagina, meter lá a boi de essência de morango, maracujá, pêssego. Não faz isso. Põe lá... Sabe o quê? Põe lá uísque. Põe lá cachaça. Põe lá caporoto. Capuca. Põe maruvo. Cevada. Você vai ver que esse homem vai te colar toda hora aí na tua mabanga. Não vale a pena só meter essas coisas dos brancos, porque não sei o quê. Não, não faz isso. Nós africanos, mesmo a imigrar para a Europa, o africano angolano, o que tem sangue de África, ele mesmo já nasceu selvagem. Não vale a pena só. Esses mamos de morango não é selvagem. Morango é para finos. Quero embelezar a tua rata, lava pura e simplesmente com água e sabão azul. Porque nós, as africanas, temos um cheiro característico da nossa vagina. Vou dizer uma coisa. Você, com aquele cheiro, qualquer europeu, americano, nato, cai aí, te pede casamento no primeiro dia. E depois começam a dizer que é feitiço. Mas não é. Sabe o quê que não é feitiço? Porque é mesmo o nosso, nós temos um cheiro que não vale a pena. Então, parem de meter aí o censo da China na rata, na tua mabanga. Estás a estragar o teu... Deixa mesmo a tua mabanga cheirar rata de verdade da Angola, aquela rata africana. Deixa cheirar assim. Por isso é que você vê muitas mijonas a cheirarem xixi. Então, vai ficar com grandes homens. Vocês só falam, é, mas aquela então é mijona a cheirar xixi. Sabe o quê que ficou lá? É o cheiro do xixi. Porque até há homens que gostam de cheiro de xixi da mulher. Por que que você tá metendo a bué de coisa? Porque, licencio, qual licencio qualquer? Eu conheci pessoas que destruíram as ratas delas por causa desse licencio. Não faça isso, minha linda. Não estraga a tua rata. Por isso, minha linda, lava água e sabão azul é a melhor coisa. A rata continua fechada. Ah, porque me falaram que isso não fecha a rata. A rata é mentira. O que fecha a rata aí não sabemos as nossas coisas aqui. Não é mito, não. Lava mesmo o sol com água e sabão. Capim de Deus tem bué no sapão. Vai comprar cevada no trinta. Põe cevada na água. Lava a rata. Põe uísque. Põe vinho. Isso aí, sim. Homem vai te colar. Agora, não me venham aqui com esse senso aí. Não, 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 não. Não. Não façam isso. Parem já. Homem gosta. Homem mesmo sabe. Eles gostam mesmo do cheiro de cavalo. Nós também gostamos do cheiro de cavalo. Já viste um homem meter lá no pênis dele rebuçado. Não sei o que. Vamos ver se não vamos ficar tão enjoadas. Da mesma forma que nós ficamos enjoadas por causa do cheiro. Eles também ficam. Mas quando ele te põe aquele cheiro de cavalo. Cheiro mesmo de búfalo. Que o homem mesmo cheira. Minha filha, você até se entrega. Por isso é que você vê aí muito sujo. Que você fala, sujo de merda, porco. Mas tem mulher. E o limpo fino que anda com o último perfume do mundo. Não tem mulher. E anda a bater a iba de punheta na casa de mãe. Mas o porco que vive aí na casebre. Tem embora a mulher dele. Mas cheira mal. Por isso há cheiros que deixa só manter. Deixa manter. Conversem com vossos parceiros. Já. Outra coisa. Eu aprendi com os meus mais velhos. Que a mulher tem que dormir do lado esquerdo. Homens que estão a ver esse live. Não permitam nunca que as vossas mulheres durmam do lado direito. Mas sim do lado esquerdo. E não permitam nunca que uma mulher. Tua mulher segura os teus órgãos. As tuas bolas. O teu pênis com a mão direita. Nunca. A mulher tem que segurar o homem com a mão esquerda. Não é à toa que o anelo vem aqui na mão esquerda. Não é à toa que quando nós casamos. Nós entramos do lado esquerdo do homem. E no altar o homem põe a aliança na mão esquerda. A mão esquerda. Eu aprendi com os meus mais velhos. É mão abençoada. A mulher tem que dormir do lado esquerdo do homem. E se é para pegar no homem. Nas bolas e não no pênis. Tem que ser com a mão esquerda. Porque a mão direita é a mão amaldiçoada. Dizem que é a mão que deu a maçã na Eva. Está a entender? Não façam isso. Não pega mais. Mas quem pega o marido dela. Quem pega a pichota do marido. O pilau do marido com a mão direita. Para já hoje. A partir de agora começa a pegar com a mão esquerda. A mão esquerda é abençoada. Quem pega muito a mão. O pênis do marido com a mão direita. O marido vai perder tesão muito cedo. Aquilo não vai levantar mais. Para levantar vai ter que ser com bateria. Muita carga aí para levantar. E com substância que nem vale a pena falar. Então usa só a mão esquerda. Ok? A mão esquerda é a mão abençoada. Então a ver o homem debaixo do pênis do homem. Ali quando sai do ano das bolas. Tem uma veia. Aquela veia é que sustenta o pênis. Aquela veia que o homem tem debaixo das bolas. Ali no pênis assim. Aquela veia. É uma veia. É veia mãe. Aquela veia se perder atitude. Ele também mata. Quer dizer. O pênis do teu marido vai ser morto vivo. A pichota dele. O pilolô. Vai virar mesmo morto vivo. Então mulher. Vocês quando tiverem a pegar. Ali no coiso do marido. Na veia. Atenção. Tem que pegar com a mão esquerda. E o dedo tem que ser esse. Vai pro caralho. Esse dedo chama-se. Vai pro caralho. Sabe por quê? Porque esse é o dedo. Que faz a massagem na veia. Que transporta. Que faz levantar o pênis do marido. Esse dedo aqui chama-se. Vai para caralho. Vai pro caralho. Esse. Esse aqui é que faz assim. A massagem. Naquela veia que o homem tem. Nas bolas. Ali no coiso. Esse aqui é o dedo. Não use mais outro dedo. Não. Tem que ser o dedo. Vai pro caralho. É esse. Homens que tiverem aí. A mulher se tiver ali. Tocar com outro dedo. Com essa mão direita ali. Corta mesmo já. Ali fala. Ah chega. Tem que ser esse.